ganhando dinheiro no cash travel, primeiramente você vai aqui criar conta você vai criar conta no cash travel, o saque mínimo o saque mínimo é de 5 centavos no paypal e 1 real e 5 no paisa aí eu criei conta no paypal e tal, cliquei nos anúncios aí já fiz o valor aqui, é de 5 centavos, fiz 9 vou pôr o meu e-mail para receber pelo paypal e o ping, eu coloquei para receber pelo paypal 9 centavos, eu estou com conta premium, entrei conta premium de 2 meses 2,36, olha o tanto de pagamento que eu já recebi cash travel paga na hora, pelo paypal e paisa se você quiser ganhar mais dinheiro mesmo, adiciona o meu cartão, o paypal e paisa e compra conta premium de 2 meses por 2,36 e 1 ano por 10,50 você pode comprar publicidade também no site, o site paga de verdade olha a conta que eu já recebi já recebi 11,95, 12 dólares aqui olha você pode tem click exchange, tem par de click, tem par de coisa aqui olha, membership você pode entrar com conta premium de 2 dólares por 2 meses que é 2 dólares por 2 meses pre-grade 10 dólares por 1 ano 3 dólares por 1 mês 30 dólares por 1 ano tem vários preços 5 dólares o site paga na hora, em 2 dias cadastro hoje mesmo, eu tava com conta premium ela espirrou aqui ó, pendente você pode cadastro hoje mesmo aqui ó falou eu e meu namorado estamos muito apaixonados aqui ó a Obrigado.